A partir do momento que você acredita numa coisa, mesmo aquela coisa não existindo, ela passa a existir. É a sua capacidade de fazer aquilo acontecer. É a sua capacidade de Deus que você nem sabe que tem fazendo, trabalhar para o seu serviço contrário. Porque esse mesmo Deus que você tem podia estar te ajudando e está te atrapalhando, porque você mesmo está mais dizendo sua própria família, sua própria existência, suas próprias experiências. Isso na cultura espírita é muito comumente chamado de forma pensamento. Ela pode ser criada de forma positiva ou negativa para você, está nos ouvindo. É. O seu pensamento pode fazer aparecer uma caipora aqui. Como o seu pensamento pode fazer amanhã abrir seus caminhos para aparecer o serviço que você está procurando. E agora você pode ajudar este trabalho através da vaquinha. Link na descrição. Salve, velhinha divina dos pretos velhos. Salve, velhinha de Nossa Senhora Aparecida. Salve todos os pretos velhos que estão fazendo carinhador nesses dias, correndo por todos esses fins. Salve, meu filho. Salve, pai Joaquim. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo. É, meu filho. Estou de zóio em vocês, viu? Porque muita gente, um bandista, está esquecendo do dia de Nossa Senhora. Acaba que agora vocês lembram do dia das crianças? Que é o mesmo dia, mas esquece da Nossa Senhora. E tão grande, é uma sequência do Rosário, filho. Não faz muitos dias foi dia de Nossa Senhora do Rosário. Depois foi dia de Nossa Senhora Aparecida. Agora, do Ciro de Nazaré, da Nossa Senhora de Nazaré. E o povo da Umbanda, com o tempo, começou a estudar bastante orixá, orixá, orixá. E deixou de lado Nossa Senhora, meu filho. O povo bota o chum na frente, mas olha, é uma mãe de um lado, uma mãe do outro lado, filho. Tem a mãe preta, tem a mãe chinesa. Como é que chama a mãe chinesa? Não sei se é a... Mãe chinesa, pai. É, vocês têm a mãe chinesa. Meu filho, ele tem o... No altar dele, curtiu a ela. Vishnu? Não, não. Vishnu é indiana. Konin. A mãe Konin. Konin. Ele tem a mãe chinesa, vocês têm as mães africanas. Tem a mãe, a Maria. O importante é valorizar as mães. Com o tempo, eu tenho visto que mais os jovens, hoje em dia, estão querendo valorizar a parte da mãe. E ainda mais as pumbugiras. Chama a pumbugira de mãe, mas no dia de Nossa Senhora não lembro do nome dela. A Umbanda, meu filho, ela mistura de várias coisas. A igreja católica foi a que mais errou. Mas ela plantou nos jardins umas rosas de formosura, que são muitos exemplos de vida, que são os santos, muitos santos. E a própria Virgem Maria, que é a mãe do Cristo. Então, vocês hoje, ainda mais a modernidade, estão gostando mais de pumbugira e esquecendo as outras mães. E toda mãe é mãe. Mas vamos lá, depois de ter puxado as orelhas, o que você quer dizer? Nada, pai. Esse puxão de orelha é uma boa lembrança. É interessante, porque eu lembrei a todos de Nossa Senhora. Eu não tenho uma devoção tão grande à Nossa Senhora como minha mãe tem. Mas eu tenho a minha devoção. E, levando isso em consideração, eu acredito que a energia materna, ela se faz muito presente, tanto na energia de Santos, na energia de Orixá, e na energia de Pumbugira também. E já que nós entramos nesse... Ai, perdão, pai. Por favor. Termina que eu vou terminar também, depois. Eu acho que é interessante nós falarmos um pouco dessa importância da relação materna hoje, porque, como o senhor bem disse, precisamos ser lembrados de que nós temos que cultuar esse materno e sagrado feminino, que é a base da nossa existência, independente da cultura. Eu acho interessante falarmos sobre isso. Por favor. Não vai falar, só quero terminar uma coisinha. Muitas pessoas vão perguntar por que esse preto velho, que sofreu na mão da igreja católica, eu sofri por causa de um padre. Fui muitas vezes soitado a mano de padre. Por que eu tenho a minha fé? Porque tudo, aqueles que não sabem de minha história, na hora dos desfalecimentos que eu estava quase morrendo, quem me valeu e me apareceu foi a Virgem Maria. E aí, quem me salvou foi uma índia. Então, e eu, preto, uma senhora branca de luz, branca, e uma índia que me cura e me salva. São as três religiões que formam banda. Então, quando eu sei... tem muitos aí que falam, ele foi preto, por que ele está cultuando o santo? E hoje eu sou preto velho. Sabe se amanhã eu vou ser um branco novo? Hoje eu estou aqui trabalhando. Enquanto o meu cavalo está na terra, estou eu, porque eu tenho um contrato com ele. Das coisas que ele... das estripulias que ele aprontou na terra com o meu. Mas... Hoje em dia, não fique querendo que preto velho não ame o que é santo, porque ele vai amar o orixá e ele vai amar o que é santo também. É uma coisa ecumênica. O que é mais difícil hoje em dia do cis-fio entrar na Umbanda aos Novos é não entender o ecumunismo. Está muita gente entrando na igreja da Umbanda, porque fala que é... como é que chama? Resgate de cármico. Porque a autoridade... não sei como vocês falam de dissociar, que recuperar aquilo que foi humilhado. Sim, vai com fé. Porque a Umbanda não é nem um pouquinho para a sua cor, nem os seus votos, nem qual que é o seu viés. A Umbanda te abraça sem olhar. Nada que venha... Só tem que ser bom. Tem que ser bom para poder dar a caminhada e evoluir. Mas dessas... Hoje em dia que você está falando, é importante valorizar a mãe. Muitas mães estão perdendo os fios, e muitos fios estão perdendo as mães. E não está escrito honrar pai e mãe? O dia... Aí vocês falam tanto desse trem de transição planetária, e hoje em dia não sabem nem valorizar o pai e a mãe. E como é que pode esperar isso, Fih? Eu já tive Fih, que veio perguntar para mim, de qual planeta que eu sou? Eu não sei que trem que esses povos estão lendo. Mas, Fih, de que planeta que eu sou? Eu sei do planeta pai e mãe. Eu sei desse planeta aqui. Porque a pessoa está mais preocupada em saber de onde ela vem do que se, muitas vezes, se consolidar como um bom fio. Ela concorda. E já vem gente querendo saber essas coisas, e não é um bom fio. Nem uma boa fia. Então, você quer saber sobre você? Olha para os seus antecedentes. Como é que vocês falam? De antepassado. Honra o seu antepassado. Gradece todo dia o seu antepassado. E se tiver pai e mãe viva, ainda agradece eles. Mesmo que eles tenham feito erro. Porque ninguém nessa vida está fugindo de um erro. Amanhã você pode fazer alguma coisa sem querer matar algum. E aí, sem querer. Truplicar e fazer um amor para uma pessoa. E aí você pode ser condenado pelos outros. Então, não condene. Só seja um bom filho e uma boa mãe. E ame para o seu pai e sua mãe. Verdade, pai. E a mãe diz que... Se você não é um bom filho, você... Põe muita chance de você não ser bom em nada na vida. Então, começar por aí. Aquilo que não é bom filho não vai ser bom pai. É a escola. É a escola. Porque aí você fala assim... Ah, mas eu não tive mãe, eu sou dotado. Fio, mesmo os filhos que vieram de adoção... Era para ser no braço da mãe. Só não tinha que passar pelo meio da carne dela. Mas no espírito... Aquele espírito que nasceu no corpo da outra... Já estava destinado a ser adotado. Eu tenho muita gente que vem até mim revortada... Que fala que eu sou dotado. Tem muita gente... Esses jovens estão se perdendo. Porque eu fui muito... Como é que vocês falam? Quando o pai e a mãe acabam não dando valor nele... Não dando atenção... Ele acha que não deu valor nem atenção. Sabe por que eles reclamam que o pai e a mãe não dão atenção? Porque o pai e a mãe estavam trabalhando para trazer comida para ele. E aí os povos hoje estão muito frágiles. O amor do pai é o prato na culeca e a comida no prato. Ah, mas eu não tenho pai... Eu tenho uma mãe... Então é assim mesmo que você precisa ter um pai... Um homem para poder fazer um filho. Ah, eu não me dou bem com ele... Mas agradeço assim mesmo. Não fica mais dizendo que você vai perder tempo demais... Mas dizendo os outros... Ainda mais aqueles que te deram a vida. Você não sabe o que você fez na outra vida. Não é, filho? Verdade. Verdade. É interessante que com palavras simples... E de uma forma tão simples... O senhor consegue falar de um assunto tão complexo. Porque até agora... O senhor me corrija se eu estiver errado. Nós já falamos da energia, da necessidade de ser um bom filho... Cultuar a energia materna... E entender que a Umbanda abraça a todos... Independente de opinião, sexo, seja lá o que for... E também a questão onde nós conseguimos elevar a nossa energia... A partir do momento que nós tentamos ser pessoas melhores... Como a energia do perdão. Perdoar um pai que foi ausente... Uma mãe que foi ausente... E muitas das vezes nem foi. Simplesmente nós achamos assim pelo amor... Que foi recebido... Que muitas das vezes não foi compreendido. Eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente que chega e reclama assim. Por que que... Eu sou filho de um pai ou de uma mãe... Que é narcisista... Os nomes agora que vocês estão falando... Narcisista. A pessoa pergunta assim... Mas quando você vai olhar muitas vezes a atitude dessa pessoa... Com outras pessoas ela está sendo cruel do mesmo jeito. Então... Ela reclama de que é tratado com crueldade... Mas muitas vezes está sendo cruel com os outros também. Não percebe. E não percebe. Então tem que abrir o ZOIF. É abrir essas butucas. Aí já entra uma questão de empatia... Tentar se colocar na pele do outro. E que muitas das vezes o que é bom para você... Pode não ser bom para outra pessoa... E vice-versa. É. Interessante a forma que essa conversa começou... E o rumo que ela está indo, pai. Eu mesmo não sei para que rumo vai, filho. Porque eu sei que está me guiando. Hoje em dia eu sei. Quem dera, pai. É interessante de como a conversa... Hoje, por exemplo... Eu culto o Oxum. Nesse mês. Junto com Nossa Senhora. Sendo que o culto a Oxum é feito em dezembro. Pela questão da doutrina de Umbanda. Se não me engano é dia 8 de dezembro. Dia de Mãe Oxum. Mas eu gosto de cultuar ela junto de Nossa Senhora aqui. Então, nesse mês de outubro... É um mês que eu sinto realmente uma forte presença de uma energia materna. Até mais do que dezembro. É. Tem muita gente que bota o dia... Nossa Senhora no dia desnavegante. Coloquei a manjar. Na virada do ano vocês fazem. Aí em fevereiro faz também. Vocês vão muito pela data do católico. Se você comparar as datas dos orixás aqui com as datas lá na África... Não bate as datas não, filho. Não, não bate. O que importa é que você tenha a sua ligação com a santa. Aí não importa se a santa é a Maria ou se a santa é a Oxum. Mas a santa é o sagrado feminino que vocês falam. E há um tempo atrás eu comentei com as pessoas que nos ouvem, pai... Porque... Ah, por que um homem cultua o sagrado feminino? Porque é necessário o equilíbrio entre o masculino e o feminino... Para também equilibrar emoções... Principalmente para homens que têm uma inteligência racional... Que necessita de um pouco mais de inteligência emocional. Eu já vi muitos homens de profissão de engenheiro... Que o que mais precisava era cultuar e a manjar, filho. Para poder fazer a sensibilidade chegar nele... Que eles viram tudo máquina. Verdade. Verdade. A forma de pensar, a forma de dureza da vida... Às vezes nos faz... Nos torna um pouco insensíveis... E isso atrapalha um pouco na questão de empatia... E atrapalha na caminhada da busca espiritual. Equilíbrio. Você já percebeu, Fih... Que a espiritualidade é muito sábia. Esses fios de Ogum... Esses mais brabos de todos... Esses que gostam de trabalhar até com arma... Esses mais brabos... Muitas vezes a mãe ia manjar. E é por isso que existe o Mogunté... Que vai para a guerra junto com o Fio. Mas... Muitas vezes o fogo... Ele tem que ser compensado com a água. Não apagado por ela... Mas compensado para as emoções funcionarem. É verdade. É verdade. E... O... O Fernando deve ter muita experiência com isso... Como eu acredito que eu tenho alguma também. Principalmente quando a gente coloca... O jogo de búzios e vemos os orixás... Nós entendemos... Essa questão do equilíbrio. É bem interessante essa colocação do senhor. Às vezes a pessoa chega... Nós vemos os orixás na porteira... Quando a pessoa entra no terrível. A pessoa entra... Você já sabe quem é o santo dela. No sorriso... Você já sabe quem ela é. Mas... Olha... Às vezes a pessoa fala assim... Eu sou fio de Ogum Kuyansan... Só porque a pessoa é braba... Fio para a pessoa... Você fica de Ogum Kuyansan... A pessoa é um azougue... Viu fio? Ela precisa de alguma coisa... Para acarmar esse fogo todo. Aí vem o ancestral... O antepassado... Para ajudar a botar esse equilíbrio. Vem o Oxalá... Para botar paz nessa cabeça. É verdade. E é interessante que as pessoas... Ainda dão... Ainda colocam... Uma característica de orixá... Sobre si mesma... Como uma questão negativa... Quando na verdade... Muitas das vezes... É uma questão de educação. Tem gente que justifica... Seus erros em cima do orixá... Que fala assim... Ah... Eu sou filho de Ogum... Por isso que eu sou difícil... É... Pois esses que têm... O orixá difícil... São os que tinham que ser mais... É... Mais humilde... De falar... O orixá é difícil... Mas eu não sou... Eu vou aprender com ele... Eu vou me dominar... É igual... Esses povo que aprende a lutar... Capoeira... Todo tipo de luta que vocês aprendem... Vocês aprendem a lutar... Para viver na paz... E para se controlar... Não é filho? É verdade... Esses não perdem a cabeça... Eles têm a doutrina na cabeça deles... Então falar... Eu sou nervoso... Porque meu Ogum é nervoso... É você estar indo contra... O que o orixá... Ele quer para você... Ele não quer que você seja ele... Ele quer que você aprenda as qualidades... Nele... Dele... Num defeito... Falam de Ogum... Falam de Yassam... Orixás que oferecem energia... A força... A potência... Para superar... Um obstáculo na matéria... E não para você criar... Mais um obstáculo... Uma má educação... É... Mas tem muita gente que bota... É... Acaba... Assumindo... A... A... Os... Os... Qualidades... Mas mais os defeitos do orixá... E para falar... Eu sou assim por causa do orixá... Não é não... Fih... O orixá... Ele traz umas... Umas qualidades no ser... Mas tu mente sempre... Para você trabalhar isso aí... É verdade... É... Digamos que... Uma vez... Há um bom tempo atrás... Se eu não me engano... O senhor falou que... A energia do orixá tem um lado positivo... E tem um lado negativo... Muitas das vezes... Essa questão do lado negativo... Seria a questão do que nós precisamos... No melhorar... Dentro da energia do orixá... Missão de vida... Tudo nessa vida... E uma coisa muito... Errada... Que às vezes a pessoa fica pensando assim... Será que meu orixá gosta do que eu estou fazendo? Fih... O orixá não está julgando você... Mas se você tem um... Se você é de um orixá... Vamos falar... Às vezes você é de um oxalá... Ele não vai querer que você trabalhe com coisa de matança... Não vai querer que você seja uma pessoa... Briguenta... Ele vai... Você tem que entrar na frequência dele... Mas no orixá não te julga... Fih... É você que se julga... É verdade... Entendendo que nós somos representantes dos nossos pais aqui na Terra... Esse auto julgamento... Muitas das vezes... Pode ser também chamado de consciência... Para você conseguir medir se você está agindo certo ou errado... É... É isso mesmo... Interessante como nós colocamos isso... E... É um... Eu acho que é um bom momento para essa conversa, pai... Porque, como eu falei... Nós estamos num mês onde eu acredito que a energia materna é muito potente... Mas a energia paterna também se faz presente... Dando esse equilíbrio... Tanto é que o senhor está aqui falando comigo... Fih... É... O meu cavalo de vez em quando... Ele uma vez por ano faz a peregrinação dele... Não faz... Você acha que ele vai cheirar o que lá nas terras das Franças? Ele vai atrás de igreja, Fih... Vocês acham que ele vai atrás de perfume? Ele vai atrás de igreja... Cada igreja que ele encontra... Ele entra... Porque a energia de igreja do passado... Ela tem uma coisa forte ainda... Em seus defeitos e suas qualidades... Mas... Hoje em dia... Aqui... Muitas igrejas... Elas deixaram de ter a força... Porque o povo não está nem indo... O povo já não tem... As paredes da igreja... Ela tem memória, Fih... E... Hoje em dia as igrejas lá é toda abandonada... Não abandonada... Mas deixada de lado pelo povo... Porque o povo deixou de ter a crença que tinha... Mas ela é uma estrutura de força... Muito grande... Então ele vai lá para poder entender o erro do ser humano... Ele vai lá para se aceitar... Ele teve suas bandas de encarnação para aquelas bandas lá também... Ele vai lá para poder cheirar as igrejas... Para poder voltar um pouco melhor... Para poder ajudar o povo... É verdade... Ele precisa disso... E eu também... Eu faço de outras coisas da minha forma aqui... Mas... Digamos que isso é um aliviar e um recarregar de baterias... Quando é que podemos colocar assim... Você sabe uma coisa que ele fez... Eu não sei se ele já conversou com você sobre isso... Que uma vez ele foi numa igreja lá... E ele viu uma imagem de Santo Antônio... E pediu para Santo Antônio que sempre ele pudesse voltar lá... Esse Santo Antônio na hora ele devia estar de prantão... Porque ele falou amém... Pois esse menino por trabalho... Ele já trabalhou para aquelas bandas lá... Ele não parou mais de ir... E é assim... É como se chegasse numa terra que já é dele... Aí ele foi e pediu para Santo Antônio... Esse ano... Ele está ficando... Como no ano passado... Numa rua que se chama rua Santo Antônio... E esse ano... É um ano que tem a força muito grande de quem ele curtou bastante... Que é Barajelu... Que é quem? Santo Antônio... Não é? O Bará é Santo Antônio... Verdade... O ano é de Santo Antônio... E é muito interessante... Você sabe como é que chamava o Santo Antônio? Ele chamava o Fernando... Verdade... Santo Antônio era português... É verdade... Vocês pensam que é italiano... Mas Santo Antônio era português... Santo Antônio de Lisboa é o mesmo Santo Antônio de Pada... É... Tudo... Está ligado, filho... Exu... Santo Antônio... É... A força... O nome... O nome Fernando significa guerreiro... Que lida com ferro também... É... E é uma guerra esse trabalho de vocês... É uma guerra... É... Que vocês que guerreiam no espiritual e no material... Imagina você ser, filho... Da religião que é mais atacada o tempo todo... E vocês se mantêm de pé... Verdade... Não é, meu filho? É verdade, meu pai... Porque... Eu vou falar para o senhor... Eu acredito que nós nos mantemos de pé... Muito com a ajuda de vocês... Acho que só por ela mesmo... Porque... Se a gente não tivesse esse respaldo... A gente não estava mais aqui, não... Fim... Nós é chamar de demônio toda hora... Mas se uma dessas pessoas... Que chama nós de demônio... Tivesse um pouquinho... De experiência para ver como é um trabalho de um bando... Ele largava de pensar desse jeito... Eles botaram na cabeça deles... Que existe um inferno... Eu vou falar uma coisa... Deus não cria as suas criaturas para botar elas no inferno, Fim... Verdade... Deus não faz isso... A maior bobagem que criaram foi esse tal de inferno eterno... Mesmo que o... Vamos chamar o inferno... O tempo de cura necessário da arma... Tudo precisa passar por cura... Até o queijo passar por cura... Tudo tem que ser curado... Tem seu tempo... Mas tem o tempo para tudo, meu filho... Não vai ficar preso no inferno eterno... Que essa história... É a história para amedrontar o povo... Quer dizer que Deus criou o ser... Aí você faz um pecado qualquer aqui na Terra... E você vai para o inferno... Hoje em dia... Só de você não ser cristão... Você já vai para o inferno... Não é assim que eles pensam? Fio... Um dia... Um dia... Um dia... As pessoas vão ter mais consciência desse medo... E colocar na cabeça deles... Eles querem crer... Que eles acreditam tanto nesse diabo fim... Tanto nesse diabo... Que eles acabam sendo o próprio diabo fim... Tem o medo de uma coisa... Que eles mesmos criou... Como é que pode? Não foi Deus que criou o diabo... Foi o homem que criou o diabo... Para ver se... 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 Traz... Mais religioso para a igreja... Para poder ajudar mais a igreja... Mas isso é coisa do passado... Meu filho... É uma coisa do passado... Que ainda infelizmente é persistente... Mas que a gente está conseguindo superar... De passinhos de tartaruga... Mas estamos... É que nem... Fio... É que nem... Acreditar no diabo... É a ignorância do cristão... Mas acreditar na macumba... É a ignorância do macumbeiro... Tudo hoje em dia... Fio... Fala que é macumba... Ah... Não arranja marido... Mas às vezes você... Você estava... Você já decidiu não arranjar marido... Lá na vi... Antes de encarnar... Você fala assim... Ah... Já tive muito problema... Nessa vida... Quero ser sozinha... Qual que é o problema nisso? Ah... Nada dá certo na minha vida... É... Porque fizeram macumba... Mas que força de macumba... Que esse povo tem... Fio... Eu... 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 Tento o tempo todo... É... Convencer o povo disso... Porque dificuldade... Em qualquer lugar tem... Mas aqui... Essa tarde macumba... O povo bota na cabeça... Ah... Minha vida não vai pra frente... Por causa de macumba... Fio... Tem gente lá na terra da China... Do Japão... Que a vida não vai pra frente... Lá não tem macumba... Como é que pode? É a terceirização da culpa... É a mania de falar que é... 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 A vontade de não fazer... É muito mais forte que a vontade de fazer... Uhum... É verdade... Sabe... O... Pai... Eu... Me permita fazer o adendo... Eu... Entendo que... Aqui pela nossa cultura... A magia... Seja ela... Independente de ser de umbanda... De candomblé... Ela é muito presente... Acredito que é presente em outras partes no mundo também... Mas eu acredito também que... Não exista... Tanta gente que você... Que qualquer um que esteja nos ouvindo... Possa conhecer... Que estaria disposto... E tenha o conhecimento pra fazer mal... Fio... Hoje em dia... Os povos... É... Quebram umas coisas em casa... Um canamento... Um pareio... Qualquer coisa que vocês têm... Ah... Já é macumba... Wife... Essas coisas acontecem... É... Tem que botar na cabeça que... Que nem tudo é isso que vocês botam... É... 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 É querer... Botar chifre na cabeça do cavalo... É verdade... E... 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 Quando se pensa que é isso... Seria interessante você ver o que você está fazendo de errado... Porque de repente é você mesmo que está fazendo essa energia ruim pra você... E não outra pessoa... Você é a sua própria macumba... Fio... Muitas vezes você é a sua própria macumba... Você mesmo se atrapalha... É... Então... Quando a pessoa chega e fala... Na minha vida nada está certo... Do mesmo jeito que Santo Antônio falou... Amém ali na hora que o menino falou muitos anos isso aí lá... É o mesmo jeito que quando você fala que os anjos vão falar amém... Ah... É isso que você pensa... É... É isso que vai ser... Meu filho... Se você crê... É... Bota isso no papelzinho depois... Se você crê... É... É verdade... É verdade... Não adianta você fazer alguma coisa que você não acredita que você está fazendo... Só como se fosse um teste... A possibilidade disso estar errada é muito maior do que dar certo... A partir do momento que você acredita numa coisa... Mesmo aquela coisa não existindo... Ela passa a existir... É a sua capacidade de fazer aquilo acontecer... É a sua capacidade de Deus que você nem sabe que tem... Fazendo... Trabalhar para o seu serviço contrário... Porque esse mesmo Deus que você tem podia estar te ajudando... Ele está te atrapalhando... Porque você mesmo está mais dizendo sua própria família... Sua própria existência... Suas próprias experiências... Isso na cultura espírita é muito comumente chamado de forma pensamento... Ela pode ser criada de forma positiva ou negativa para você... Está nos ouvindo... É... O seu pensamento pode fazer aparecer uma caipora aqui... Como o seu pensamento pode fazer amanhã abrir seus caminhos... Para aparecer o serviço que você está procurando... Eu acho que todo mundo já experimentou alguma coisa similar a isso uma vez na vida, pai... Como o fato de você estar procurando emprego e o emprego não aparecer... E quando você arranja um, sua energia mudou e aparecem outras oportunidades... É um exemplo... Mas isso acontece com todo mundo... É a pessoa querer acreditar nisso aí e falar assim... É assim mesmo que funciona... Mas esse primeiro passo hoje em dia está sendo muito difícil... Porque você tem que ensinar a fé para a pessoa... Quando a pessoa aprende a ter a fé, ela faz de tudo nessa vida... Faz de um tudo... É verdade... O problema é que os povos estão mais preocupados em fazer aparecer a caipora... Do que aparecer o serviço que eles tanto querem... Realizar os desejos que eles tanto querem... Chegar no caminho que eles estão trilhando... Chegar no equilíbrio... Hoje em dia eles estão fazendo criação de caipora... É uma verdade... Muitas das vezes pela falta de conhecimento... Até mesmo ter algum conhecimento... Mas querer pular os degraus da escada... E isso não dá certo... Tem muita gente do Portugal que escuta a nós falando... Explica para eles o que é caipora... Às vezes eu falo... O caipora é o personagem do folclore... O caipora é o de cabelo vermelho que pega fogo... Em cima do cateto... Tem que explicar para eles o que é cateto também... Os dois estão sempre juntos... Os dois é guardião... Mas... E eles existem... Eles existem... Porque se você acredita... É... Coisas do folclore brasileiro que muitas das vezes a gente não lembra... E até mesmo quem é mais jovem agora talvez não tenha estudado isso na escola... Eu me lembro de ter estudado tudo de folclore na escola... É... Que esse esquecimento não seja esquecido... Que hoje em dia o povo nem isso sabe... É verdade... Oi... É... Eu acredito que hoje nós já falamos bastante... Olha... Muito obrigado... Se eu tenho alguma coisa que queira falar a mais que eu não tenha abordado... Foi uma conversa tão boa... Eu vi... Hoje eu vim porque vim... Eu vim porque você chamou... É... O meu trabalho mais forte começa na segunda-feira, Fih... Amanhã eu sei que cinco horas da manhã eu tenho serviço pra fazer... Achei... Porque aquela pessoa que levanta cedo da manhã... Que muitas vezes acende um toco de vela ali e coloca um cafezinho... Antes de sair pra trabalhar... Coloca pra mim e pra São Benedito... É ali que eu já tô correndo minha gira pelas pessoas... Então é... E o correr gira não significa que eu tô passando de casa em casa... Mas eu recebo a energia de todos eles... Na mesma hora eu vou transmitir... É... Com todos os pais Joaquim... É... E as correntes dos negros véio... Da linha de Angola... O que ela tá pedindo naquela hora... Então é a hora que nós se unem... É... Como se fosse uma... Uma corrente... Pra poder... É... Tá presente na vida desses Fih que tem fé... Axé, pai... Seja muito abençoado hoje e sempre o seu trabalho... E graças a Deus por ele... E obrigado pelo seu trabalho... Junto a nós... Que... Aquele trabalho que nós vemos... Que é esse aqui... Que nós ouvimos no caso... E aquele que nós não... Sabemos que eu sei que também nos ajuda... Você, por exemplo... Terminando isso aqui... Você faz o que, Fih? Eu acho que... Pelo horário que eu tô agora... Eu vou fazer janta... E eu... Terminando aqui... Você sabe o que eu vou fazer? O que, pai? Entra em oração... Axé, meu pai... Vamos entrar em oração... Até a hora do trabalho... O espírito não carece... Desse descanso que vocês têm... Né, Fih? Então vamos entrar em oração... Por esse mundo... Com Deus me vim... Com Deus me vou... Deixa a paz... Dos pretos velhos... Da sete linha divina... Que tá ligada ao pé do pai... Todos os Fih que nesse momento... Aqui tá presente... Ausente... Salve, meu filho... Salve, pai Joaquim... Obrigado.